Cara, esse tubarão, na moral Esse tubarão, ele foi contratado Pra matar a gente Porque o bicho tá dedicado, mano Carregar jogo Esqueci do jogo Do load Peraí, pô Calma Eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui Eu tenho o que? Eu tava sem nada? Tá errado isso aqui Eu vou seguir o vento A gente tem que aprender a navegar Contra o vento Eu carreguei, não carreguei não? Ah, mentira, que ele recarregou o seu Ah Ele estava automático, é? Não, não fiz isso, fiz isso mesmo? Aí tem uma coisa ali, mano Cadê a âncora? Cadê a âncora? Ih, caralho Perdi a âncora, foi? Isso de tábua e corda Cadê? A gente tá indo? Acho que não, acho que a gente tá parando Eu preciso Bem, estamos andando agora Mas É Tá indo Não tá rápido, mas tá indo Eu tinha que ter uma âncora Pra travar ele lá, mano Entendi, como é que ele faz essa água, não? Mas Caramba, muito devagar Eu tô sem lança também Cara Eu posso ir por outro lado da ilha Não preciso ficar desse lado Eu posso parar ali Olha que bonitinho Porra essa Seu fela da p... E aí, otário Ele tá Ele tá deslizando ainda, né? Irmão Fechar? Abre, porra Não, Joe Isso Putis, grila Cara Cara, eu vou descer E aí depois eu tento voltar Mas Não posso perder esta oportunidade Ih, tem uma parada lá Caraca Que maneiro O tamanho dessa ilha Caraca Que animal O tubarão Vamos lá Eu não tenho âncora Eu não tenho... Eu posso fazer âncora Ih, mas falta corda E falta pedra P... Tá de sacanagem Tá travado? Tá travado Eita, p... O tubarão enlouqueceu ali Pô, será que o bicho Vem me seguindo em terra? Tá de sacanagem Se o tubarão Vem me seguindo em terra Um machadinho aqui Cai bem, mas eu não tenho pedra O que é isso aqui? Ah, dá pra cavar, mané Olha, que legal, cara Cogumelo de caverna Pô, coisitas pra cavar Eu não tenho par Porra, é um bichão Será que esse bicho vai me atacar? Opa, coco Pô, agora é um bom motivo Pra pegar Porra, tá de sacanagem Irmão Ih, coelho Ele vai tacar uma pedra em mim Pô, mas vou te falar Eu preciso de pedra Eu tô perdidaço Ué, ele Eu achei que fosse um ninho aqui Ah, o bicho Ele fica aí Malzão Tá, corda Eu tenho Tábua que eu não tenho Preciso pegar a tábua E eu tô ficando com fome, né? Quem é que vai Comer um cogumelo Uma lua De bobeirinha Ih, ele tá ficando fraco, hein? Caramba É bem deserto Essas paradas, né? Aqui, ó Ah, molecão Olha que coisa legal O que é aquilo ali? Será que são Frutas do mar? Entendeu a piada Com frutos do mar? Porra Que susto Pensava que o chão Estivesse andando Ó, essas plantas Semente azul Ué Tô te vendo aí, irmão Ah, doido de bobeira, né? Porra, não caiu Ai, caramba Não sobra pedra, não Onde é que já se viu isso? O bicho acabou de trazer Trazem a pedra pra mim Eu não posso ficar com a pedra? Pô, sacanagem Agora é a hora da verdade Agora é que a gente vai Descobrir se Meu barco tá lá A verdade tá pra cá, né? Irmão, eu sou um estacionador profissional Tá aqui, ó Paradinho pra vocês Aí, ó Só de brincadeira comigo Eu vou ter que deixar Esta Esta belezinha de ilha E tem a casinha ali, né? Eu não fui na casa Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Putz, grila Vamos pro copinho lá Queria muito naquela casinha Será que eu consigo chegar? Com esse vento vai ser quase impossível Vamos jogar para lá O vento continua naquela direção Não vou chegar Não vai dar Vou torcer para a mudança do vento Vamos ver se vai Vamos ver se vai Preciso comer Preciso fazer a varinha agora Urgente Preciso de corda e tábua Preciso de tábua Acho que vou ter que abandonar Essa É Não tem jeito Vou ter que abandonar ele Uma pena Queria Mas Irmão agora a gente vai ter que Eu vou ter que Seguir o vento fortasso agora Porque Tô sem É Ilha Uma pena Uma pena Ter que te deixar Mas eu vou ter que seguir o vento Faltam duas cordas e uma tábua É Vou morrer de fome Bem provável Cara Esse tubarão Na moral Esse tubarão Ele foi contratado Para matar a gente Porque o bicho Tá dedicado E na moral Se fosse Pelo oceano Não ter peixe Eu Eu vou te dizer que Pô Beleza É uma parada que acontece E tal Deixa eu jogar lá Pro lonjão Ver se eu consigo Catar ele lá Opa Garotinho aqui Garotinho Consegui pegar Calma Preciso da vara 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 Não Preciso da corda Primeiro Criamos duas cordas Agora vem a varinha Criar Pesca Vai 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 Vamos comer cru mesmo Que via Fuck Caraca maluco Que impossível Esse jogo Sozinho Pelo menos Impossível Que bizarro Que bizarro Porra Vacilo Vacilo